Dona Maria Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede, dos igarapés, destas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar nos rios, toma tacacá, beber açaí lá em Cuaraci Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a sucena Igual teu cabelo, Dona Maria, minha mãe morena Lá do Rio Jari, lá do Chapuri, lá de Cuaraci, lá do Chapuri Lá do Rio Jari, lá de Chapuri Lá de Cuaraci, lá de Cuaraci, lá do Chapuri Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a sucena Lá do Rio Jari, lá de Cuaraci, lá do Chapuri Lá do Rio Jari, 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 lá do Rio J